E vai virar uma placa de 5 pelos pilotos para a categoria VX3 Aí o VX3 está! Valeu! Tá ligado na primeira fila! O AABinge tem cuideira que devendo fazer, não tem dúvida nenhuma Quebrou sua! Vireu! Vireu! Parabéns! Parabéns! Vai! 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 Aplausos 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 Desde o centro do Verão Lucado Pernoado 13º colocado S Livro Zavás Que pega aỉa Arabic Nisco Piroli É a cidade do Chico Piroli O que é isso? 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 O que é isso?